No vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que é dúvida de muitos alunos que estão fazendo a segunda fase em Direito do Trabalho. Como identificar a peça prática ou profissional? Já existia essa dificuldade, esse medo, antes de cair o mandado de segurança. Depois que caiu o mandado de segurança e muita gente sequer identificou a peça, esse tema ganhou uma relevância ainda maior. O vídeo de hoje é rapidinho, mas é para te dar dicas preciosíssimas de como identificar a peça prática ou profissional no dia da prova. Vem comigo! Como identificar a peça prática ou profissional na hora da prova? Essa dúvida já era comum de muitos alunos, mas principalmente depois da prova do exame 36 e caiu o mandado de segurança, que ninguém acreditava, essa dúvida e esse medo ficou ainda mais forte na cabeça dos alunos. Não mudou a forma de identificar a peça. O que mudou é que agora os alunos, apesar da professora avisar para estudar todas as peças, muitos alunos, por falta de tempo ou outro motivo qualquer, não estudavam todas as peças. Estudavam só as três principais, reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. E aí, identificar essas peças era simples, era simples, não tinha dificuldade. O que aconteceu? Veio o mandado de segurança. O aluno acostumado a identificar somente essas três, quis encaixar o enunciado em uma dessas três. E não é assim, né? A gente não encaixa o enunciado dentro das peças que a gente quer fazer. A gente identifica qual é a peça e faz. Então, em razão disso, eu resolvi gravar mais um vídeo ensinando a você como identificar qual é a peça. Não é difícil, não tem erro, mas é preciso que você saiba de alguns princípios, você conheça a linha do tempo processual. A gente tem até vídeo aqui no canal falando sobre essa linha do tempo, que é importantíssimo que você saiba sobre a linha do tempo. E por que a linha do tempo é importante? Bom, para identificar a peça, nós nos fazemos duas perguntas. A primeira, qual foi o último momento processual? E a segunda, o que eu quero com essa peça? Qual é o meu objetivo? Isso por quê? No processo de trabalho, o caminho é reto, mas ele tem algumas bifurcações. E é preciso que você saiba. Então, a primeira pergunta que você se faz é, qual foi o último momento processual? Para isso, você precisa conhecer a linha do tempo, desde o ajuizamento da ação até o final do contrato, porque em cada momento será o próximo passo uma peça. Então, é preciso que você conheça o processo para saber qual é a medida processual cabível. Isso você sabe quando você conhece toda essa marcha processual. De um ato, de uma situação, cabe uma medida processual. Só que não basta saber qual foi o último momento processual. É importante que você saiba o que você quer com a peça. Então, são duas perguntas. Qual foi o último momento processual? Qual foi o último ato processual praticado? E o que eu quero? Qual é o meu objetivo? O seu objetivo, o enunciado vai dizer. Então, por exemplo, imagina que eu tenha um enunciado com uma reclamação trabalhista, dizendo que o fulaninho ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa X, que está tramitando perante a quinta vara do trabalho da cidade e tal, pleiteando os pedidos. Colocou-lhe os pedidos. Qual foi o último momento processual? Reclamação trabalhista. Certo? Você é notificado para responder a reclamação trabalhista, como advogado da empresa, como do processo acabível. E aí, o último momento processual foi o quê? Foi a reclamação trabalhista, a notificação, né? O último ato processual praticado foi a notificação. Paramos na notificação. Na notificação, cabe o quê? Contestação. Caminho reto é contestação. Se o que você quer é contestar os pedidos do reclamante, você tem uma peça de contestação. Por isso que eu disse que a segunda parte também é importante. O que eu quero é contestar, é que aquela reclamação trabalhista seja julgada improcedente. Então, a medida processual cabível é contestação. Agora, se no enunciado me trouxe a informação de que o reclamante trabalhou na cidade A e ajuizou a reclamação trabalhista na cidade B, sendo que a empresa não tem nenhuma atividade na cidade B, a gente está diante de quê? De uma exceção de incompetência. O que você quer é contestar os pedidos? Não. Você quer uma medida processual cabível para trazer o processo para a vara do trabalho competente. Ou seja, é uma exceção de incompetência. No mesmo momento processual. Além disso, quer outro exemplo? O enunciado traz informação de que o fulaninho agizou a reclamação trabalhista em face da empresa X, que tramitou perante a tal vara do trabalho lá da cidade K. E aí, o reclamado notificado apresentou contestação e na sentença o juiz julgou procedente ou improcedente os pedidos A, B, C e D. Qual foi o último momento processual? A sentença. Certo? Fácil, certo? A sentença foi o último momento processual. De uma sentença cabe R.O. O último momento processual, sentença. Agora, o que você quer é reformar a sentença? Se o que você quer é reformar a sentença, cabe recurso ordinário. Como que você sabe que é para reformar a sentença? O enunciado vai dizer que você, advogado ou da empresa ou do empregado, que foi vencido, né? Que teve os pedidos julgados contrários a você, você quer defender os interesses do seu cliente. Qual a medida processual cabível? Se o que você quer é a reforma da sentença, recurso ordinário. Agora, se o enunciado traz uma sentença com vício, uma sentença omissa ou uma sentença obscura, omissa, contraditória ou obscura, cabe embargo de declaração. Qual foi o último momento processual, o último ato processual praticado aqui? A sentença, da mesma forma que o R.O. Só que o que vai diferenciar se você vai fazer um R.O. ou se você vai fazer um desembargo de declaração? O que você quer? O enunciado vai dizer. Se o enunciado falar que a sentença foi omissa, se a sentença foi contraditória, se a sentença foi obscura, a medida é oposição de embargo de declaração. Se o enunciado trouxer a sentença com todos os pedidos que o juiz julgou procedente ou improcedente, você, na defesa dos interesses do seu cliente, considerando que a sentença não contém vícios, se manifestou sobre todos os pontos, ou seja, não cabe embargos. Então, cabe recurso ordinário. Então, é preciso identificar a linha do tempo para saber o último momento processual e o que você quer com aquela peça. Entenderam? Então, não precisa ter medo, ter dificuldade de identificar a peça. Só tem dificuldade de identificar a peça o aluno que não entende a linha do tempo. Linha do tempo é uma aula importantíssima. Você precisa saber a linha do tempo. Sabendo a linha do tempo, você precisa entender as peças. Para que serve cada uma delas? Entendendo a linha do tempo, entendendo as peças, o cabimento de cada uma, você não vai ter dificuldade de identificar qual é a medida processual cabível na hora da sua prova. O que você precisa fazer é organizar os pensamentos. Primeira coisa, linha do tempo. Último momento processual. Qual foi? A partir daí, o que eu quero? E aí você encontra a medida processual cabível. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se é novo no canal, se inscreva. E se você quiser ser nosso aluno, temos as aulas individuais, que é como se fosse uma aula particular mesmo. Só eu e o aluno. E a gente, no nosso cronograma, a gente combina aquilo que é importante para o aluno potencializar os seus estudos. A gente pode combinar aulas, a gente pode combinar correção. Aí vai de cada aluno, de cada necessidade em particular. Temos o curso de oficina de peça, em que a gente trabalha, na mentoria, nas aulas de individualidade, a gente também trabalha. A linha do tempo é uma aula obrigatória, aula de linha do tempo, para identificar a peça. Temos as aulas do curso de oficina de peças, onde você aprende a fazer todas, todas, todas as peças, passo a passo. Em todas essas aulas, a gente faz a linha do tempo, vê a hipótese de cabimento, aprende a saber reconhecer quando é aquela peça, a medida processual cabível. E temos também o curso de questões, que é para te ensinar a responder as questões, do jeito que a FGV pontua. Então, também funciona como uma revisão, porque as questões, elas abarcam todo o conteúdo programático da matéria, de direito do trabalho, processo do trabalho. Então, também funciona como uma revisão. Caso você se interesse, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que tem aqui na descrição do vídeo. E eu te espero, também como aluno, será um prazer ter você na nossa turma. Tchau. 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 Tchau.